Entender que as cartas são cartas, não são uma coleção de versículos. Então, é claro que a divisão por capítulos e versículos ajuda, ajuda até a gente manter um padrão devocional, de ler X capítulos da Bíblia por dia e por aí vai. Então tudo isso pode ajudar bastante. Mas as cartas não são coleção de versículos, elas são cartas. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram, aonde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando, a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então, a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixe agora. Vamos lá para o vídeo? Quando a gente vai começar a ler, a gente vê alguns gêneros literários muito comuns para os judeus. Então, você vai às narrativas. Você já começa a Gênesis com uma narrativa linda. Você vai ver a poesia. O tempo todo tem salmos. Você vai ver vários cânticos. Mesmo na narrativa, ela tem estrutura várias vezes poética, como Gênesis 1. Você vai ver lei, que principalmente ali na Torá, ele vai falar alguns mandamentos, orientações, leis. E você vê até o gênero sabedoria, que é um pouco diferente. Por que no Novo Testamento se escolheu isso? Cartas, epístolas... Eu estou vindo do macro para a gente começar a entrar nesse assunto. Porque a gente não tem nem histórico disso, de como interpretar isso. Então, uma coisa que vale a pena lembrar é que os escritores do Novo Testamento, quando eles estavam escrevendo, sejam as biografias de Jesus, as cartas, ou até o Apocalipse de João, na escrita daquele texto, ele não estava pensando Ah, estou aqui escrevendo um dos 27 livros do Novo Testamento. Ele não estava fazendo isso. Paulo, quando ele estava escrevendo cartas, o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo cartas. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João estavam escrevendo biografias de Jesus, eles estavam fazendo o que? Escrevendo biografias. Por que eu estou pegando esses dois gêneros? Porque esses dois gêneros, tanto biografia quanto escrever carta, epístolas, eram gêneros comuns no mundo greco-romano. Que é o mundo em que Jesus, Paulo, os primeiros discípulos e a igreja existiu e frequentou. Era o mundo greco-romano. Então, era uma prática de se escrever biografias de grandes heróis. Isso acontecia com grandes nomes. E representar esses grandes heróis com cores e uma pintura toda fantástica. Elevando aquele personagem a um alto status. Isso era comum no mundo antigo. E mais comum ainda era a prática epistolar. O Império Romano, acho que todo mundo lembra na escola, forneceu uma infraestrutura espetacular no mundo antigo. Ligando boa parte da Europa, invadindo o que a gente chama de Ásia, Norte da África. Conectando com vias, com sistemas, com instituições. Inclusive, com uma instituição muito eficiente de entrega de cartas. Então, enviar cartas se tornou um meio de comunicação muito importante naquela época. Era um meio importante. Era uma transição de um mundo antigo, em que a oralidade prevalecia muito sobre as formas escritas de comunicação. E era um momento em que as formas escritas estavam ganhando status, importância na organização do mundo antigo, nas formas de diálogo e de discurso. Então, quando Paulo estava escrevendo carta, ele não estava inventando um negócio. Ele estava simplesmente fazendo uma prática que era comum para o mundo antigo. Uma outra coisa, Marcelo, é que também no Antigo Testamento, você tem centralizado num país, num território, a maioria do destinatário dos conteúdos. Quando a gente chega no Novo Testamento, depois do Pentecoste, a igreja, o povo de Deus, ele está espalhado por tudo quanto é lugar. Então, não cabe agora fazer essa força centrípeda, onde vai todo mundo para Jerusalém, para receber uma mensagem. Mas essa força de missionários, os diáconos, os apóstolos, eles estão indo e aí, várias vezes, o que acontece com Paulo, até mesmo outros apóstolos, eles estão escrevendo de lugares diferentes. Então, por exemplo, você tem a Carta de Hebreu, que existe uma discussão se ele está escrevendo de Jerusalém para a capital, para Roma, ou se é de Roma, que eu acredito a versão, para Jerusalém. Mas você vai... Agora, o povo de Deus está espalhado. Então, a Carta, graças a Deus ali, que ele preparou o momento certo para isso, a Carta era muito importante para o povo de Deus ouvir o que está acontecendo, porque é muito novo tudo. A gente está falando aí da Carta mais velha, depois do acontecimento da crucificação e a ressurreição, ser postada ali 60 anos depois. Porque, assim, hoje a gente vive internet, é uma coisa tão rápida. A instantaneidade. A gente vive o momento do instantâneo, né? Comunicações... Eu quero falar com alguém, é um zap, é uma ligação, é um vídeo chamado, é na hora. A gente esquece que essas distâncias temporais eram muito maiores no mundo antigo, de fato. Muito, muito maiores. São diângulos. Você, no que você acabou de dizer, muito importante, você já deu uma dica muito importante do que Paulo faz com as suas cartas, né? Fala assim, a igreja estava espalhada, não estava mais concentrada no lugar geográfico. Uma das dicas, para a gente ler bem, Paulo, é que as cartas é o meio de Paulo estar presente naquelas igrejas, sem estar fisicamente presente lá. Paulo, puxa, como que eu posso discipular? Como eu posso estar presente lá no meio dos meus irmãos? Mas eu não posso estar lá, né? Não tem avião. E o cavalo vai demorar. Ou, tinha uma série de circunstâncias. Então, as cartas eram um meio de Paulo se fazer presente em várias das comunidades cristãs, muitas das quais, inclusive, ele tinha plantado. Ele era um plantador de igrejas e era um modo de ele se fazer presente naquelas localidades. Duas perguntas antes de a gente entrar um pouco mais em pau. Existe diferença entre epístola e carta? Ou é um jeito só mais antigo de falar, vamos abrir na epístola? É bonito. Existe mesmo diferença? Isso é uma discussão já vencida? Ou não? Olha, eu já ouvi pessoas fazendo diferenciação, mas eu acredito que não, tá? Que epístola e carta têm o mesmo significado. O único cuidado que a gente tem que tomar é que, quando a gente fala de carta, Paulo enviou cartas, as cartas não têm exatamente o mesmo significado que a gente atribui a elas hoje. A gente vai conversar disso um pouquinho. Mas sim, carta era um jeito de se comunicar. Eu escrevi uma carta para os meus destinatários, a quem eu queria comunicar, corresponder. Então, carta, epístola, mesma coisa, mesma página. E eu concordo com você. Alguns querem colocar assim, uma epístola não tem um destinatário, é algo para ser lido em público e uma carta, ela tem uma pessoa, duas ali, assim, mas quando a gente vai ler, por exemplo, a carta de Filemon, a gente vai ver que, Paulo fala, quando você lê essa carta, se você quiser, para todo mundo, já vai falando isso, manda um abraço. Então, Paulo já sabia que todas as suas cartas iriam ser lidas, ou já estava no meio ali sabendo. Então, assim, essa divisão era uma divisão que queria colocar as epístolas, quando fala, ah, os irmãos e não sei o quê, e a carta, mas até isso já caiu, né? Perfeito. Assim, em termos gerais, uma carta, para ser uma carta, ela precisa ter um destinatário. Então, pode ser um destinatário amplo, por exemplo, eu posso enviar uma carta para a igreja de Corinto, ou eu posso enviar uma carta para o Apolo, né? Tem que ter um destinatário. Se não tem destinatário, começa a descaracterizá-la como carta. Daí só é um debate para uma outra conversa, né? Mas existem bons debates hoje se aquilo que a gente chama da carta ou epístola de Tiago é, de fato, uma carta. Existem boas evidências que ela não é exatamente uma carta. Ela é quase que um tratado de Tiago, mas para um público específico, para lidar de alguns temas mais amplos, né? Então, a gente vê bastante diferença do caráter e estrutura de Tiago para as cartas paulinas, por exemplo. Mas é claro, é claro que é um debate aberto. Tem gente que ainda vai defender que não, sim, a carta de Tiago é que bate uma carta. Mas também isso não é tão importante, bater o martelo, né? Deixa eu dar um palpite. Quando eu estudei a estrutura de Tiago, a gente percebe claramente claramente que a estrutura de Tiago é uma estrutura muito do Antigo Testamento, dos profetas ali. Ele faz os paralelos igual Jesus fez no Sermão do Monte. Só que é óbvio que ele está no tempo de carta. Então, é uma mistura. É um negócio assim que tem uma mistura. Eu entendo os que falam que não é uma carta porque quando você compara com Paulo e outras cartas, tem algumas diferenças. E, na verdade, é aquilo mesmo. Não importa muito, né? Como é que você vai chamar? O que importa é você entender qual é a linha de pensamento dele. Perfeito. Agora, quando a gente estuda cartas do primeiro século, cartas ali daquele contexto, já se acharam muitas cartas. E, assim, dizem que é 11 mil cartas, pedaços de cartas, cartas. As cartas eram muito comuns, principalmente pelo Império Romano. Não era barato, era caro, né? Uma vez eu conversando com o nosso amigo Vitor Fontana, ele falando que uma carta ali naquele podia chegar a 100 mil reais se fosse tentar trazer para os dias de hoje. Era muito caro. Só um ponto, Marcos. Até por isso, que eu falei assim, ah, por que Paulo não escreveu uma carta para cada um da comunidade? Cara, era uma... Era, assim, um super evento você confeccionar, enviar uma carta. A tinta era cara, né? O papel era caro, o processo de envio era caro. Então, assim, é... O soldado que tinha que ir para cuidar da pessoa que ia levar era caro. Você pagava mais que uma passagem. Então, vale a pena lembrar que isso, enquanto a gente, quando está conversando hoje em dia com as pessoas via até e-mail, vai, mas zap, etc., a gente escreve qualquer coisa porque você pode corrigir depois, as cartas, elas eram muito bem elaboradas e trabalhadas antes de serem enviadas. Cada coisa que estava na carta foi bem escolhida, porque cada espaço gastava energia e dinheiro e eram bens escassos. Agora, você imagina como era em época da pedra, né? De talhar na pedra igual aos mandamentos, igual... E aí, começa a pensar, cara, não existe palavra solta na Bíblia ali, não. É muito... É muito bem pensado. E aí, eu quero fazer aquela primeira... A pergunta que eu ia fazer. Quando você pega essas cartas, que tem muitas, do primeiro século, o tamanho, geralmente, equivale ao tamanho daquela carta de Filemón que não tem nem capítulo. É um só. É só versículos. Não tem capítulo. Mas por que Paulo escreve tanto em outras cartas? Tem umas cartas longas se não era o padrão da época. Paulo está... Tem algum motivo? Tem gente já pensando o porquê? Cara, boa questão. Bom, uma coisa é a gente dizer que o padrão epistolar do mundo antigo era mais próximo em termos de tamanho de Filemón. Mas não quer dizer que não havia também cartas maiores. Então, Paulo não é o único do mundo antigo a escrever cartas grandes. Mas você tem razão, que esse não era o padrão. Agora, veja, para a gente entender bem Paulo e suas cartas, um ponto importante. As cartas de Paulo eram o meio de Paulo se fazer presente naquela comunidade, naquela igreja. Era o meio que ele tinha de se tornar carne no meio dos seus irmãos. Ele não podia estar fisicamente lá muitas vezes, porque, às vezes, ele estava preso, às vezes, ele estava enroscado em outro canto do mundo, estava sendo perseguido, ou, sei lá, estava fazendo ministério em outra cidade. Então, ele não podia viajar para ir para Roma facilmente, não podia viajar. Lembra, no mundo antigo, não só escrever carta era mais caro, mas viajar também era um evento complicado. Então, as cartas de Paulo eram mecanismos dele comunicar e se fazer presente. Então, não eram só ideias que ele está jogando para a sua comunidade. Quando você lê as cartas paulinas, não acha que é só informações que Paulo está dando, não. Ele, Paulo, está se fazendo presente carne e osso, está dividindo algo com os seus irmãos. Lembra lá do começo de Romanos, que ele quer partilhar algum dom com os irmãos? É isso, as cartas de Paulo estão presentes lá, dividindo as aflições, as dores, as angústias e também tratando de vários assuntos específicos, particulares de cada igreja que ele precisa tratar. Em alguns casos, ele precisa escrever muito, porque tem muita coisa importante para ele lidar. E ele, talvez, vai demorar muito para ele ter outra oportunidade para poder enviar outra carta. Então, é assim, aquilo que Paulo também diz, de a gente remir bem o tempo, ele faz com as cartas. Bom, eu estou enviando essa carta para Roma, ou estou enviando essa carta para Tessalônica, ou para Galáxia. Não sei quando eu vou poder enviar outra. Deixa eu aproveitar bem aqui, né? Então, eu vou, talvez, gastar mais tempo, mais espaço, mas eu preciso me fazer presente. E tem algo que eu preciso comunicar para essa igreja em particular. Tem mais um motivo, Marco, só concluindo aqui. muitas vezes, o Paulo é um cara muito astuto, muito inteligente, é um gênio. Então, Paulo, muitas vezes, em vez só de falar, ó, igreja aí, igreja da vila, vocês precisam mudar isso, isso e isso. Muda A, B e C aí na vila, hein, que não está legal. Em vez de ele chegar e falar isso direto, ele cria um tipo de base retórica, de proximidade, através da carta, para então falar de pontos sensíveis. Veja, mesma coisa, imagina, sei lá, que você como pastor precisa conversar com um discípulo seu que você acha que está fazendo algumas escolhas não boas na sua vida. Dificilmente um pastor experiente vai já chegar, né, abrindo a carteirada dando paulada. Não, ele vai criar algum tipo de conexão, de troca, falar, ó, eu sou seu irmão, olha quem eu sou, olha a minha história, olha a nossa história juntas. Entendeu, amor? Você entendeu quem a gente é em Cristo, a nossa conexão? Você lembra o que aconteceu no passado? Como tudo começou? Bom, então deixa eu te falar alguma coisa. Imagina, só para fechar o exemplo, que você vai admoestar um irmão que você não vê há um ano. Faz um ano que você não vê esse irmão. Então é mais difícil ainda de você já chegar dado no carterá, né? Talvez alguém que você conviva diariamente, sim. Mas Paulo escrevia cartas ou para igrejas que ele estava às vezes semanas, meses e anos sem ver pessoalmente aqueles irmãos ou até para algumas, no caso de Roma, que ele não conhecia a maioria daquelas pessoas. Então ele precisa criar um certo, uma ponte com aquelas pessoas antes de poder dar as cutucadas que ele precisa. Existe uma outra coisa, Marcelo, que é que o Paulo não é patrocinado pelo governo. Então a grande maioria das cartas são de generais e coisas que para eles mandar é só mandar. Eles estão escrevendo e aí qualquer recadinho, então a gente tem algumas cartas deles, por exemplo, quando o Paulo está preso antes de ir para Roma, você vê uma carta sendo mandada por Félix, se eu não me engano. Eu não sei se foi ele ou outro que mandou, mas a carta... E aí Lucas bota dentro de Atos ali, carta pequenininha. porque não custa nada para quem está ali. Paulo pagava, então para Paulo ele tem que escrever mais mesmo do que o comum da época ali que é de quem está sendo patrocinado pelo Estado. Paulo, aliás, muito pelo contrário, ele não quer o Estado perto ali porque ele sabe que vai dar problema. Agora, por quê? É, e assim, uma das mensagens fundamentais de Paulo é a mensagem de que o verdadeiro senhor do mundo não é César Augusto, mas é Jesus Cristo, Filho de Deus. E que todo joelho deve se dobrar não a César Augusto, mas a Jesus Cristo. Que o grande evento do mundo não é o nascimento do Filho de César, mas é o nascimento do Filho de Deus. Então ele sabe que no coração da mensagem que ele tem para anunciar existe um choque com toda a ideologia e política do mundo romano. Ele sabe disso. e por isso ele não pode depender desse patrocínio estatal. Aliás, deixa eu então ir por esse caminho e daqui a pouco a gente volta um pouco nas estruturas da carta. Um pouco na mensagem. Paulo, ele está tendo, quando eu li a biografia de Paulo do N.T. Wright, é muito interessante como ele vai trazer que Paulo e com a sua mensagem do Evangelho, principalmente Paulo está resolvendo muito problema de lei do sábado, da comida e outros que eram comuns ao povo judeu, mas que agora para os gentios ele está resolvendo e parece o seguinte que os judeus que perseguiam Paulo eles estavam dizendo o seguinte quanto mais Paulo você prega essa liberdade mais a gente vai ter perseguição de Roma porque eles tinham vários privilégios vários privilégios talvez não mas eles tinham alguns privilégios eles por guardar o sábado não precisavam se alistar o exército romano eles pela nudez que para o judeu era algo muito complicado eles não participavam dos jogos olímpicos ou jogos que tinham lá na época e vários outros então a mensagem de Paulo de liberdade é uma mensagem que foi perigosa para Jerusalém tanto foi que os judeus que sobraram depois da invasão culparam muito os cristãos e houve uma ruptura aí porque antes da queda de Jerusalém era uma coisa só é o judeu aquele ali aquele que fala de Jesus aquele outro tinha muitas muitas facções então essa mensagem de Paulo ele não tinha que tomar cuidado só com os romanos que se vissem e falavam não é César mas também com o seu povo com o povo que ele tanto ama perfeito cara e assim um outro elemento importante para a gente ter em mente quando vai ler o novo testamento todo não só as cartas paulinas é que é muito comum a gente pensar nos judeus do primeiro século como uma entidade única sei lá você fala assim os brasileiros hoje em dia mas pensa gente brasileiros estão divididos fraturados economicamente politicamente por uma série de características a gente está dividido os judeus do primeiro século haviam também várias divisões não era uma coisa monolítica como se todo judeu pensasse igual todo judeu tivesse a mesma interpretação da Torá tivesse a mesma relação com Roma não então Paulo ele entra em uma série de polêmicas com diversos desses grupos judeus e por diversos motivos então veja tem uma casta inclusive o sacerdócio parte do sacerdócio judaico ele é comungado com os romanos certo os fariseus e outros grupos já não eles têm um tipo de polêmica até violenta com os romanos para eles os romanos são os pagãos inimigos de Deus eles são os inimigos inclusive contra quem as promessas de Deus apontam então Paulo ele não está entre aspas em polêmica com o judeu ele está em polêmica com diversos grupos e facções judaicos do primeiro século isso tudo é uma grande complicação por um lado mas é importante a gente ter em mente essa estrutura não monolítica do judaísmo do primeiro século isso já ajuda a gente a navegar melhor pelos textos neotestamentários qual a importância da mensagem de Paulo sobre unidade nesse contexto Marcelo? cara eu diria o seguinte que a mensagem de Paulo sobre unidade ela é presta atenção nisso ela é fundamentalmente conectada com a visão dele do evangelho ou seja para Paulo não é assim eu tenho a mensagem do evangelho numa mão e tenho a mensagem da unidade em outra mão como se a unidade fosse um tipo de acréscimo ou de uma coisa de uma segunda categoria o evangelho para Paulo implicava sem dúvida dando uma visão muito radical de unidade naquele mundo e cara isso aí daria para a gente ficar horas mas assim talvez para ser um pouco curto o mundo grego o mundo perdão romano era um mundo altamente hierarquizado muito mais do que hoje porque óbvio hoje a gente tem hierarquias mais assim implícitas quem ganha mais está aí no topo quem ganha menos está embaixo não existem castas o mundo antigo ele era dividido em termos hierárquicos de modos muito mais rígidos de acordo com a sua etnia de acordo com o seu status se você era cidadão romano ou não se você era homem ou mulher claro essas coisas ainda fazem diferença hoje infelizmente há discrepâncias por gênero por padrão social por cor de pele essas coisas estão presentes no mundo antigo essas coisas eram radicalizadas mais exacerbadas quando Paulo pega a mensagem dele e fala o seguinte porque agora em Cristo Jesus quando ele fala agora para Paulo agora é um termo importante em grego é o num n-u-n é o agora ele tenta enfatizar que algo novo aconteceu com a ressurreição de Jesus é sempre isso para Paulo a ressurreição de Jesus marca a inauguração do novo ser da nova terra que ainda não está efetivada é claro tem morte dor pecado destruição injustiça idolatria em todos os cantos da terra mas na ressurreição de Jesus agora o novo céu da nova terra já fora inaugurado você fala agora isso Galatas 3 27 e 28 aqueles que estão em Cristo Jesus pois não há mais judeu ou grego não há homem ou mulher e não há escravo nem livre essas diferenças que organizam todo esse mundo que a gente vive elas são irrelevantes no evangelho veja só um outro caso que a gente vê vai para romanos só assim nossa Paulo você gasta tanta coisa no que tem que comer não tem que comer fortes fracos bom um dos contextos importantes da igreja de romanos é que é uma igreja dividida e bom isso aí eu sei que você já fez um episódio só sobre romanos aqui que foi muito bom e vocês tratam disso com detalhes então o pessoal pode assistir esse episódio que foi lindo por final mas vale a pena falar isso porque era uma igreja dividida tem várias inferências do porquê mas é muito claro o jeito que Paulo vai trabalhando os dois grupos e vão dizer que todos são indesculpáveis aí ele vai tratar os gentios como circuncidados pela fé aí ele vai tratar a apostasia do povo ali daquele do tempo dele que ele chora capítulo 9 10 e 11 depois ele vai de forma prática e aí vai falar de novo de comida tudo no capítulo 13 e 14 e vai falar de forma prática como deve viver em comunhão todo o capítulo 12 até o 16 é sobre essa unidade em Cristo perfeito cara e isso é tão forte pra Paulo que tá presente praticamente em todas as cartas dele em Efésios isso tem então é um tema que se repete que é o seguinte veja só a barreira que dividia vocês as motivações as características a ideologia ou a teologia que dividia vocês em Jesus Cristo em Jesus Cristo foi colocada ao chão ela foi destruída então por causa de Jesus Cristo não faz sentido vocês mais se dividirem e veja e daí que é uma coisa complicada e importante isso deveria ter implicações pra forma de vida dele porque as vezes a gente ouve isso hoje em dia e fala assim ai que lindo então somos todos iguais peraí você tá entendendo o que isso implica no modo da gente viver será que a gente olha hoje pra uma igreja e a gente vê divisões radicais de status de condições de vida de importância de lealdade etc será que isso tá refletindo aquilo que é uma realidade espiritual que a gente prega então por exemplo último exemplo que eu vou dar aqui desse tema pra gente conversar mas na primeira carta aos corintos tem aquela famosa passagem que todo mundo cita na santa ceia ela vai fazer a ceia na igreja então abre lá em 1 Coríntios 11 e lê a passagem linda que Paulo tá falando lá mas cara o que Paulo tá falando lá Paulo tá falando o seguinte tem um problema fundamental nessa igreja essa igreja ela tá dividida e sabe como ela tá dividida ela tá dividida entre ricos e pobres é assim que ela tá dividida os ricos têm um certo lugar e os pobres têm um lugar pior nessa igreja por que que a igreja é assim? ah porque o mundo romano inteiro funciona assim no mundo romano uma casa cabia no máximo 20 25 pessoas dentro de uma casa de um rico tá bom? onde ficavam os pobres e os escravos ficavam fora você ia jantar na casa do seu amigo rico lá numa cidade de Corinto você entrava e o escravo o escravo ficava fora passando fome ou comendo o resto eles iam pro culto numa casa de um rico em Corinto eles entravam os ricos ceiavam depois juntavam todo mundo pra orar os pobres e os escravos estavam ficando onde? estavam ficando pra fora os pobres falam o seguinte peraí peraí como é que vocês juntam todos na hora da oração levantam o cálice dividem o pão e falam que somos todos um se na própria prática do modo de vocês ser igreja há uma divisão entre os que tem e os que não tem essa expressão do grego vocês estão divididos vocês estão divididos entre os que tem e os que não tem ok esse é o jeito que o mundo romano está estruturado mas isso aqui não é o mundo romano isso aqui é o reino de Deus entre vós se isto é o reino de Deus entre vós então isso precisa reorganizar o modo que vocês convivem a estrutura das cartas que é um jeito clássico de interpretação é importante é o caminho de se entender a mensagem cara excelente pergunta eu diria o seguinte o que a maioria dos manuais de exegese vai dizer e eu concordo de modo geral que para interpretar um texto vamos pegar uma carta existem vários fatores que a gente precisa prestar atenção um deles é o contexto histórico que a gente sabe da forma da sociedade no mundo antigo das relações sociais da relação financeira das estruturas de poder até da arquitetura a gente sabe das casas por causa de arqueologia então vou chamar todo esse pacotão de coisas importantes de a gente se situar historicamente em relação ao texto mas existem outras importantes a gramatical de eu entender as palavras e uma outra muito, muito importante é a estrutura literária o que isso significa? bom, para as cartas por exemplo significa que as cartas no mundo antigo elas tinham uma estrutura bem rígida em termos do seu formato mesmo o que começa uma carta o que vem em seguida o que vem depois e como essa carta conclui ou fecha aquilo que ela tem para dizer as cartas do mundo antigo elas tinham um padrão bem fixo se a gente pega todas as cartas de Paulo e coloca elas lado a lado o que a gente vai perceber? que Paulo ele em muitos sentidos ele adota essas convenções epistolares assim que a gente chama essas formas as convenções epistolares porque, bom todo mundo aprendeu escrever carta de um jeito Paulo também aprendeu daquele jeito certo? mas o que que é? é igual a gente fazer uma redação a gente já coloca um título já faz um tamanho normal de parágrafo e por que que você faz assim? porque a gente aprendeu desde criança assim Paulo não é diferente ele aprendeu como deve ser feito então é interessante e é diferente do jeito que a gente escreve qualquer carta nos últimos séculos então ele vai lá coloca de mim pra você e vai isso é interessante então quando a gente coloca todas as cartas de Paulo uma do lado da outra a gente vai perceber padrões bem fixos que o próprio Paulo adota e repete mas daí qual que é um dos pulos do gato? se Paulo tem um padrão muito importante que ele segue que de um lado representa o padrão epistolar do mundo antigo mas também os próprios padrões paulinos quando o Paulo ele desvia desse padrão isso dá dicas pra gente pra gente bem importante de como interpretar aquela carta então existe toda essa área da interpretação das cartas paulinas que é chamada de análise epistolar que tenta prestar muito atenção nisso ok vamos ver os padrões paulinos e agora vamos ver onde que ele sai do padrão onde que ele foge porque se ele foge é porque talvez aqui tem alguma dica alguma coisa muito importante então deixa eu dar sei lá um exemplo pra isso não ficar tanto no modo abstrato tá deixa eu fazer uma pergunta vai lá galatas o começo de galatas é uma fuga do padrão ou talvez ele não tinha o padrão ainda ele já tinha o padrão ele já tinha o padrão em galatas ele já tem um padrão e cara dá pra ver bem claro porque é um padrão que vai se repetir mas há sim alterações importantes e essas alterações dão dicas valiosas pra gente interpretar galatas quer ver? assim primeiro de um modo bem amplo todas as cartas paulinas tem uma estrutura dividida em quatro partes tá legal? e cada uma dessas partes tem muitas subdivisões não daria pra gente tratar disso tudo hoje se você quiser eu tenho até isso num slide depois eu te mando um print você pode postar aí pro pessoal ver o pessoal tá no seu telegram eles podem ver pra ver como é essa estrutura tá bom? mas todas as cartas de pau tem abertura ação de graça graças depois o corpo da carta que é a maior parte onde ele vai desenvolver os temas vai tratar com detalhes dos assuntos que ele quer tratar e o encerramento tá bom? tem essa divisão em quatro partes cada uma dessas partes deixa eu repetir ela é subdividida em várias acho que dá até pra daqui a pouco a gente falar sobre abertura e falar da abertura de gala que interessante mas por exemplo então vai abertura ação de graças o corpo que é a maior parte e encerramento abertura tem lá Paulo ele diz quem ele é o remetente e alguma com uma saudação né? Paulo aos santos aos irmãos de Coríntios graça e paz ao Senhor Jesus aos santos da igreja tal perfeito ação de graças ele faz um tipo de uma oração na qual ele agradece a Deus por algumas qualidades dons coisas preciosas que ele sabe ouvir naquela igreja o corpo ele desenvolve as teses as ideias e encerra ele conclui e também tem um padrão bem fixo de como ele conclui as cartas isso é bem interessante mas veja Gálatas de todas as cartas paulinas é a única que não tem uma ação de graças não tem veja não é que Paulo não tinha pensado nisso antes é porque não é que já tinha começado a escrever e esqueci dá pra aí o escrivão falou já era cara mas você sabe que é engraçado Paulo ele não pula em Gálatas da abertura pro corpo tem uma área lá que seria a área de ação de graças que vai dos versículos 4 a 10 mais ou menos só que em vez de fazer uma ação de ação de graças ele já ele precisa fazer um tipo de spoiler do que ele vai tratar no corpo mas com muita paixão e não é uma gratidão não é um tipo de acusação então ele tá bravo pra caramba bravo né então isso já isso já dá dicas assim importantes da urgência e do que Paulo tá precisando fazer nessa carta quer ver um outro exemplo de Gálatas cara um exemplo assim que eu acho que pode ajudar né então vamos lá como que Gálatas começa né ou como todas as cartas começam né então vamos lá tem a fórmula do remetente que a gente fala quem tá enviando a carta então Paulo fala o seguinte ah eu sou Paulo e ele coloca normalmente um título do lado Paulo que ele usa a maioria das vezes escravo do Senhor Jesus Cristo né em algumas tradições servo do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo palavra em grego é duos onde vem dola então servo agora em Gálatas ele usa uma palavra que ele não usa muito como não ele não usa servo ou escravo ele usa apóstolo ele usa apóstolo presta atenção nisso né e daí ele acrescenta uma coisa em vez de só falar ó eu sou Paulo apóstolo graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos irmãos de Gálatas ele acrescenta um trechinho lá olha só o que ele fala logo no começo ele fala ó eu sou Paulo apóstolo um viado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos daí ele endereça a carta né não ele fala e todos os irmãos que estão comigo daí ele continua então veja ele faz um acréscimo também nessa carta em vez de só falar Paulo apóstolo e os irmãos que estão comigo aos santos que vivem na Galáxia ele fala assim eu sou Paulo apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma mas por Jesus Cristo por que que será que Paulo faz esse acréscimo por que que é uma alteração na forma epistolar cara tem uma dica importante aí ó pus aqui pra gente se quiser perfeito então tá vendo ó versículo 1 ele não fala nas outras cartas ele vai falar algo como Paulo escravo de Jesus Cristo né todos os irmãos estão comigo ou ele fala Timóteo aqui comigo as igrejas da Galáxia ou aos santos de Corinto não mas ele fala olha aí no versículo 1b enviado não da parte de homens por que que cara tem alguma coisa importante que ele mudou bom quem se você for ler a carta o que que você vai descobrindo um dos motivos fundamentais que Paulo tá escrevendo nessa carta é porque o apostolado dele tá sendo contestado na Galáxia tem duas coisas sendo contestadas na Galáxia primeiro é o evangelho que ele pregou e em segundo é o pregador o próprio Paulo ou seja a gente sabe que lá foram pra Galáxia certos judaizantes que falaram o seguinte ó a mensagem de Paulo que ele pregou vocês tem problemas se vocês aí Galáxia povo da Galáxia quiserem ser verdadeiros herdeiros da promessa de Deus se vocês quiserem ser filhos de Abraão etc deixa Paulo de lado e vem com a gente Paulo Paulo nem foi apóstolo de verdade ele nem conheceu Jesus Cristo ele a gente aqui a gente vem da parte de Pedro de Tiago que conviveram três anos lá com Jesus no dia a dia Paulo ele nem viu Jesus Paulo perseguiu a igreja por que vocês vão ver ele o dia tá falando assim Jesus nem nem saiu lá de Israel ele só ficou pro povo nosso essa parada de gentil é coisa de Paulo pois é então se vocês quiserem se tornar verdadeiros herdeiros da promessa vocês vão ter que adotar o nosso estilo de vida afinal de contas Marcelo Jesus adotou Jesus se foi circuncidado Jesus tava o tempo todo nas festas no templo pronto tá aí então o que que Paulo tá fazendo bom Paulo ele precisa reafirmar o evangelho dele mas antes de poder reafirmar o evangelho dele ele tem que reafirmar a autoridade dele então veja logo no começo da carta ele muda ele fala eu sou apóstolo enviado e veja eu não sou enviado de Tiago não sou enviado de Pedro não sou enviado por meio de homem algum mas quem que me enviou aqui pra vocês o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus que exustou entre os mortos então se vocês negarem a mim Paulo vocês não estão negando meramente a mim vocês estão negando a quem me enviou veja a força retórica e importante Paulo ele precisa reconquistar a autoridade dele por quê? não é porque Paulo é um autoritário não é disso é porque ele precisa que os gálatas escutem a mensagem dele e se os gálatas não considerarem Paulo como uma autoridade da igreja ninguém vai dar bola pro que ele tem pra falar então veja como tem dicas importantes e Paulo ele repete isso no verso 10 e 11 olha como esse tema tá aí lá de novo acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? estou tentando agradar homens? se eu ainda estivesse procurando agradar homens não seria servo de Cristo então ô Marcos isso só são alguns exemplos de quando a gente primeiro percebe a estrutura das cartas de Paulo e a gente presta detalhes pra quando ele ou amplifica ou diminui ou fala mais do que ele fala normalmente numa parte ou fala menos isso dá dicas importantes pra gente entender o que tá acontecendo naquele contexto tem algum exemplo de final diferente? cara tem vários viu tem vários um exemplo mesmo é próprio o Galo mas assim pra eu conseguir dar esse exemplo eu precisaria com um pouco mais de calma explicar como que funcionam os finais cara de forma muito breve também os finais de Paulo que a gente chama de encerramento é dividido em cinco partes que muitas vezes se repete então tem a benção de partes tem a benção de exortação tem as saudações tem o autógrafo o autógrafo é quando o Paulo ele deixa registrado que ele é autor da carta ele pode fazer de várias formas e a benção de graça que conclui a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês então o encerramento ele tem esse padrão e ele acaba por recapitular as vezes ou reforçar aquilo que pra Paulo era um talvez assim aquilo que ele considerava uma das coisas mais essenciais da carta daquilo que ele queria deixar super enfatizado deixar falar isso aqui vocês não podem esquecer de modo algum então em Gálatas abre aí o finalzinho de Gálatas pra gente você consegue? lógico vamos lá pro final do capítulo 6 aí cara então primeira coisa olha como o autógrafo ele vai pro começo do encerramento e ele dá uma importância diferenciada do autógrafo que ele deu em outras cartas vejam com que letras grandes estou eles escrevendo de próprio punho uma vez ô Marcelo eu ouvi de um professor muito querido mas não vou falar aqui quem é que isso é é um indício que talvez o espio na carne de Paulo seja uma cegueira um problema e quando ele escreve ele tem que escrever em letras grandes o que você interpreta esse veja como que letras grandes eu escrevo? cara eu não sei pra ser honesto mas o que eu dá pra dizer é que ele tá querendo dar uma ênfase que ele é o autor que ele ele é o autor e mais do que isso né de que há uma importância muito especial em cada coisa que ele escreveu até agora e daí ele retoma alguns temas ele tá fazendo uma comparação entre ele e os outros líderes que tão tentando desacreditar a mensagem dele ele tá falando ó esses aí que tentam causar boa impressão exteriormente tentando obrigá-los a circuncidar-se agem desse modo apenas pra não serem perseguidos por causa da cruz ele vai retomando alguns temas importantes cara e daí o verso 15 é muito fundamental né de nada vale ser circuncidado ou não o que importa é ser nova criação cara olha que coisa incrível ele tá retomando aquilo que ele falou no versículo 2 do capítulo 1 porque ele fala assim né eu sou Paulo enviado não por homem algum mas por Jesus Cristo tal 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 e Deus Pai e fala o que? que nos tirou da presente era das trevas né nos salvou dessa presente era maligna então olha que coisa fascinante que ele tá fazendo nessa carta ele começa falando que em Jesus há um tipo de novidade em Jesus a nova criação surgiu em Jesus nós fomos arrancados da realidade que reinava no mundo antigo e colocado numa nova realidade mas tem muita gente insistindo em viver como antes e olha o que ele fala aí no finalzinho de nada vale ser circuncidado ou não o que importa é ser uma nova criação ele tá repetindo ele tá falando ó parem de usar simplesmente as categorias pra pensar a vida e o mundo a relação com Deus e com o próximo que a gente herdou do mundo antigo não que a ressurreição de Jesus algo novo inaugurou algo novo aconteceu e algo novo não somente pra gente observar mas que a gente deve viver e cultivar nas nossas próprias vidas porque também tem muito sobre o tipo de argumentação e você como você é filósofo qual é o tipo de argumentação estrutura argumentativa que Paulo usa esse jeito que é muito que ele usa muito em romanos também usa bastante que é ele falar com ele mesmo e ele também coloca um inimigo como se estivesse na frente dele na carta o inimigo não o opositor da argumentação dele ele faz um tipo de polêmica com o opositor perfeito e tem mais ele usa várias isso isso é de quem esse estilo de escrever e construir um argumento não é não é uma coisa única de Paulo haviam diversas técnicas retóricas no mundo antigo e veja Marcos isso é um cuidado que a gente tem que tomar porque muitas vezes cristãos bem intencionados eles ouvem retórica usa retórica e já pensa que é algo maligno ah eu não vou usar retórica eu vou usar o espírito gente o espírito ele opera também através da habilidade sagacidade humana que Deus nos deu de usar bem palavras colocações ideias sentimentos que são costurados lá no caso de uma carta pra entregar a mensagem que precisa ser entregada o Paulo ele sabia bem então essa polêmica é uma coisa meio comum no mundo antigo você coloca ideias como em termos de oposições tem o A ou o B tem o modo de vida ou o outro Jesus faz isso tem dois tipos de pessoa aquela que constrói a casa sobre areia e aquela que constrói sobre a rocha isso não era uma coisa exclusiva romana mas Paulo usa outras Paulo ele faz uma inversão quando ele tá falando de primeira pessoa do plural e de repente primeira pessoa do singular ele faz isso em Galatas 2 que é uma coisa maravilhosa ele tá falando assim daquilo que Cristo fez por nós porque o que Cristo fez por nós daí no versículo 2 né no capítulo 2 verso 19 ele fala pra mim Jesus não morreu por nós ele morreu por mim cara se tinha alguém que não merecia estar aqui se tinha alguém que não deveria ter autoridade nenhuma pra falar em nome da igreja se tem alguma pessoa que não poderia pregar o evangelho pra vocês sou eu eu não tenho nada mas Jesus Cristo me amou e me chamou e é por isso que eu tô vindo aqui entregar a mensagem pra vocês não é porque eu quero não é porque eu sou alguém é porque Jesus me chamou e me enviou ele morreu por mim ele foi crucificado por mim cara então é até arrepia até eu fico emocionado em lembrar ele sai assim do nós e fala ele foi crucificado por mim e é por isso que cada dia eu tô disposto a ser crucificado por cada um de vocês também eu tô pondo o meu eu tô me colocando no risco por vocês porque eu tô imitando o meu mestre e assim é tríade lembrei a técnica né essa tríade que ele faz que ele bota mais pessoas no diálogo que ele tá construindo até mesmo o Pedro faz uma crítica de boa e é legal pra caramba porque a Bíblia não esconde a Paulo usa uma retórica aí meio complica mas mesmo assim cuidar com as pessoas que pegam isso e deturpam então assim e querendo ou não o Pedro também tá usando uma retórica é aquele negócio dependendo da sua opinião política você acha que a escola tá ensinando ideologia e o que você quer ensinar não é uma ideologia mas no final das coisas tudo é uma ideologia então assim a escola a escola sem partido é um partido ou uma oratória sem retórica tem uma retórica então assim na verdade não tem como sair muito disso minha última pergunta pra você é o seguinte se você tem que dar dicas pode ser uma três se você quiser porque a gente geralmente quando a gente começa a ler a Bíblia a gente começa nos Evangelhos Evangelho tem muitos gêneros lá dentro parábolas tem várias coisas mas é um gênero não tão estranho pra nós apesar que eu falo que quase todo novo crente que gostaria que a Bíblia toda fosse lei é só pode não pode fazer isso só me fala o que posso fazer e eu faço essa coisa como assim não me faz pensar só que a Bíblia e principalmente as cartas faz parte da boa parte do Novo Testamento então uma dica pra esse gênero que ele chega nos 40 minutos do segundo tempo e aí a gente precisa aprender porque é o gênero que ali predomina pós morte e ressurreição o que é o reino de Deus já estabelecido e como devemos viver então quais são as dicas de interpretação quando você pega uma carta que você pode cometer de erros de quem veio empolgado do Evangelho e mudou um pouco o jeito da leitura cara eu vou dar algumas sugestões daquilo que foi importante pra minha jornada pessoal então a primeira e foi uma das melhores coisas que eu fiz foi entender que as cartas são cartas não são uma coleção de versículos então é claro que a divisão por capítulos e versículos ajuda ajuda até a gente manter um padrão devocional de ler x capítulos da bíblia por dia e por aí vai então tudo isso pode ajudar bastante mas as cartas não são coleção de versículos elas são cartas então uma prática muito preciosa é pegar e ler uma carta de cabo a rabo inteira algumas cartas são mais fáceis que são menorzinhas outras são maiores precisa de mais tempo mas cara essa prática de você pegar ah vou ler hoje galas inteiro ah vou ler colossens ah vou ler romanos nesse sábado vou separar aqui uma hora pra eu ler e tentar ter uma experiência peraí o que essa carta tá dizendo não que um versículo específico mas essa carta foi escrita como um todo pra comunicar algumas coisas importantes então ter essa experiência de ler a carta como um todo essa é uma coisa muito importante segunda dica você falou que todo crente novo gosta de ler a dica é a carta não é uma lei a carta não tem leis então as vezes Paulo tá aplicando princípios que são gerais mas ele tá aplicando a contextos muito específicos e é tolice pegar um contexto específico e achar que isso vale pra tudo e qualquer lugar não, não vale Paulo escreveu uma carta particular pra um contexto particular então a gente precisa entender os contextos lá pra entender aplicações mais abrangentes mas as cartas não apresentam conjuntos de leis como se ela se aquilo que Paulo diz pra um lugar ou pro outro valesse igualmente pra todos os lugares pra todos os ambientes pra todos os contextos não então essas são as duas dicas mais importantes que eu daria são as duas dicas são as duas dicas